Bora matar, né, Gabriel? Bora matar, né? Ai, que susto. Eu tava tipo, gente, eu sou inimigo. Não. Não. A iluminação, pera. Ai, 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 ai. Não, tá de boa, tá de boa. Que? Eu estava arrumando a luz. Eu acabei de largar a mão. Eu já me dei com isso. O que aconteceu? Não, eu tava indo ali pra poder pegar o... passar o cartão. É uma coisa, eu falo a verdade. Por que que o Iago tava onde é que eu já tinha acabado de fazer a task? Ooooooh, esse é um monte muito velho. Porque eu tava fazendo a task de jogar o lixo fora e tava indo pra outra. Eu que joguei o lixo fora. É porque você pode fazer a mesma task, isso tá tudo bem. Sério? Pode fazer? Sério, sério. Me ensina, como você fez a mesma task duas vezes? Não, mas não. Na mesma task é a pessoa. Não, duas pessoas fazem a task. Foco, Alê, Alê, onde você achou da Val? Onde você achou o corpo da Val? Onde você achou o corpo da Val? Na entrada da admin, o trocinho lá de passar o cartão. Da admin. Que eu tava indo ali pra passar... Inclusive ela tem que ir lá de novo. Porque agora já morreu alguém ali. Ela tem que ir lá de novo pra fazer a porra do cartão. Ô Alê, muito suspeita, tá? Muito suspeita. Porque eu desci, a Val passou por mim e realmente tá vindo pra ADM. E tinha gente na ADM. Porque eu fiz uma task lá e desci pra arrumar a luz. Quem mais tava na ADM? Foi muito rápido. Quem passou na ADM? Quem passou na ADM? Acabado de fazer uma task na ADM. Porque eu paguei aquela função de jogar o lixo fora, sabe? Então... Pior que eu não vi ninguém lá. Gente, afinal, onde a ADM? Tava tudo apagado. Só o impostor vê todo mundo, né, gente? O impostor não paga pra ele não. Fica diferente a visão pro impostor. Vocês diminuíram a luz? Provavelmente você tá me enxergando tudo, Alê. Tá pequenininho a visão agora. Eu vou... Não, porque eu tinha visto que ficava pequenininho. Eu não tinha reparado que a visão tava diminuída. Mas o Killer continua vendo todo mundo full? Sim. Oh! Incende. Opa, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Que eu vou perto. Ou eu vou esquipar. Não sei. Eu também vou esquipar? Não sei quem. Ah, eu não vou não. Vou seguir mento isso. Só vou fazer justiça pela Val. Eu não sei quem votar. Justice pela Val, mas o Alê pra mim não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tem que... Não, 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 não. Essa é o real. Não achei o Iago criminoso. Real. Não achei. Tadinha da Val. Eu achei... Eu fiquei... Suspeitei do Gabriel. Hum... Suspeitei do Gabriel. Hum... O Alê... O Zé... O Zé matou na minha frente. O Zé matou na minha frente. O Zé matou na minha frente, eu juro, o Zé matou na minha frente, o Zé matou na minha frente, eu juro, eu juro, eu tava fazendo a testes, aqui, Kelvin, ai, o Kevin morreu, não pode me defender, puta que pera, eu quem pode me defender, eu tava fazendo a testes, eu tava fazendo a mesma coisa da outra vez, eu tava parado e o Túlio vem e fala que fui eu. Não foi, eu tava fazendo duas testes. Qual o teste que você tava fazendo? Na elétrica, na elétrica, o Kelvin morreu na elétrica, tem duas na elétrica, tem duas na elétrica, uma que você sobe o negocinho de energia e o outro do fio. Na elétrica tem uma caralhada de testes, inclusive com sabotagem não vai falar também. Não, sabotagem não, não sabotei, não sabotei. O Kelvin tava comigo, o Kelvin tava comigo, gente, olha, aqui, aqui. O Zé tava falando bem estranho no jogo, e ninguém tá falando mais dele, e ele pegou e falou do nada, vou votar no Túlio, que é quem falou que ele tava… O Zé votou na hora, tá? O Zé não quis nem saber de nada, tá, gente, olha só. Eu cansei pelo Zé e ele tava meio paradinho. Gente, ó, vocês sabem o que fazer, eu estava fazendo o task, o Zé matou na minha, na minha frente. É a mesma coisa. Só se tivesse outra pessoa com a gente que eu não vi, foi, velho, o Zé matou na minha frente, eu não ia matar alguém na frente. Zé, se defesa por argumentos. Aqui, a luz, o Zé não me viu, eu tava fora da luz, eu tava fora da visão dele. Ah, é, é, é. Ele não me viu porque eu tava fora da visão dele. É, olha que estranho, por que você não mencionou isso antes? Mano, ele pagou a luz agora? Não, o Zé tava fora do meu campo de visão, o Zé fora… o Zé tava fora do meu campo… É um dos dois, de certeza, meu Deus. É um dos dois, né, é um dos dois. Ó, siga o coração de você, é o Zé, siga o coração de você. O Zé já fez isso duas vezes, vamos ver, vamos ver, eu voltei no Zé, mas eu tô desconfiada do Túlio. Não, 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 vamos ver. Aqui, eu tô falando, a única opção possível do Zé ter matado na minha frente foi por conta da luz. O Túlio já falou que… o Túlio, você nunca mencionou essa luz, você mencionou agora. Velho, por que a luz saiu do campo de visão? Por que você não tava no meu campo de visão? Você… ai, Zé, beijos, amor, morto não fala, morto não fala, beijos. Beijos. Eu acho que era o Túlio, velho. Caralho. Não, eu sei que eu dei muita pala pra galera acreditar que sou eu. Ai, caralho, faltou agora falar se é. O Alê se fala, velho. Gente, eu sei que eu dei muita pala pra acharem que fui eu, mas… que bom que as pessoas acreditaram por enquanto. Não tem negócio da luz? Eu… 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 endoidei o negócio da luz? Não, não endoidei o negócio da luz. Não, não endoidei o negócio da luz. A gente já eliminou um que é o Zé. Ahn… será que é o Kelvin de novo? A Alê matou na minha frente e reportou o corpo porque eu não consegui clicar no botão de reportar. Explique-se. Eu cheguei ali e ela tava matando. Defendam os dois. Não, passei ali… Ai, eu tava mutada, eu tava mutada, pera aí. Tava vindo ali, indo pra do oxigênio, aí eu passei pela Fafa, tava o Iago caindo ali no chão e ela saindo no canto. Ou ela passou e não viu, ou ela falou que fui eu. Tá, vamos aos fatos. Rodrigo, eu passei por você e desci. Eu encontrei o Alê matando perto dos Band-Aids, já tava morto, ele tava lá em cima. Enquanto eu fui reportar, ele foi mais rápido que eu e reportou. Mas, lembrando… Eu tava passando ali, vi um corpo e uma Fafa. Você tava passando a faca, Alê, você tava passando. Não, não fala mais nada. Olha só, tem quatro pessoas, duas podem ser impostores ainda, né? Sim, sim. Sabe por quê? Sim, o Zé tava vendo duas pessoas antes. Rodrigo, eu nem tô… Rodrigo, meu amor, não fui eu, foi o Alê que reportou o corpo. Como se fosse eu? Eu tô querendo uma aliança, Tulio, pode ser os dois, é o que eu tô dizendo. Rodrigo, me agarra, me agarra agora. Gente, olha só, eu tenho certeza que é o Alê. Eu tô usando ele desde a primeira rodada, porque tá muito estranho. Rodrigo, o que tu acha? Rodrigo, você votou em quem? O que eu te vi matar, velho. Você tava com o corpo na minha frente, não fui eu. Peraí, Rodrigo, votou em quem? Tem no Alê. Alê? Tá, Alê. Não sei o que eu tô fazendo. Alianças, Alianças. Muito bom. Eu acho que era o Tulio. Agora a próxima é a Rafa, tá? A próxima é a Rafa. Era o Tulio, ele defendia o Alê. Você não é o Alê, a Rafa. Você não é o Alê, a Rafa. Chorei. Rafa, fala assim. Amor. Que bom. Alê, Alê, eu senti, velho. Eu senti, eu vi o brinco. Ele sentiu a falsidade no ar, né? Quando você viu o Alê, quando eu estou perto de mim. Eu fui fugir, eu não fui me matado. Gente, eu tava achando que era o Tulio, porque ele meio que pediu pra eu citar. A Rafa, é um anjo aí do céu. Eu falei que ele faz um íntimo de me dar, Val. Eu pensei. Nossa, não consigo mais fugir daqui. Você saiu das sombras pra me incomodar? Que raiva, que raiva, que raiva, que raiva. Olha que a Rafa falou assim. Vou fazer justiça pela Val. Falei, menina. Chegou no final. Se tiver cinco pessoas e dois impostores, morre mais um, acabou. Ou seja, não tem como ter quatro pessoas e dois impostores. Porque os dois automaticamente matariam aqueles dois, entendeu? Entendi, sim. Então, se tiver quatro pessoas vivas, só tem um impostor. Ai, gente, socorro. Hora de começar a outra. Ai, chat, eu tô chuca. O meu pet, ele é uma homenagem pro meu namorado. O Marcelo, o quê? Ele adora ratinho. O Marcelo, ele é fã de hamster. Aí, esse petzinho aqui, esse hã-hã, em homenagem ao Marcelo. Ah, que bonitinho. Que isso? Quem, quem falou hã-hã? Quem falou hã-hã? Quem morreu? Como assim? Teve alguém que falou hã-hã? Eu também ouvi alguém que falou hã-hã. Teve alguém que veio hã-hã? O Zé tava mutado. Então, alguém fez... Alguém relinchou na calma. Alguém relinchou nessa calma. Acho que a pessoa tava de lixo ali e eu tava fazendo aquela de quebrar as pedrinhas. Que demora três séculos pra cá. Ai, nossa! É muito divertidinha! Passou eu e Púlio, passou eu e Púlio no traguão, só que embaixo. Eu não consegui literalmente acusar ninguém. Gente, uma coisa que eu tenho pra perguntar. Como é que faz aquele da elétrica que fica o número um, dois e o três, fica o trem girando? Não consigo fazer aquela porra, não. Nossa, que negócio é muito chato. A hora que passa em cima ali, você tem que apertar o botãozinho do lado. Só que tem que ser certinho. Se você errar um, ele volta do começo. Ai, que horroroso, gente. Eu vou esquipar, porque eu não consigo... É, não. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu esquipei. Eu tava lá na elétrica e eu vi o verdinho na elétrica e mais um que eu lembro. Como é ele? Tava eu e o Rodrigo lá na elétrica. É, o azul por isso mesmo. O Zé morreu onde? O Zé morreu onde? Morreu naquela parte principal ali. No saguão? Sabe onde a gente passou? A gente passou por baixo. Ele tava em cima. E alguém tava com o Iago quando ele reportou o corpo? Uuuu... Não. Porque eles acabaram de sair, de fazer aquelas coisas de quebrar as pedrinhas, que demorou 15 mil anos. Eu vou... eu vou esquipar. Ah... Também esquipei. Eu vou esquipar. É, eu também. Não. Suspeito suficiente pra eu acusar. É, não. É, não. Não. O Iago não... não. Foi no Iago. Se alguém votasse ele em alguém, já se entregava como impostor. É, tipo assim, não tem... No momento não tem um pra poder indicar ninguém. É, não. Tá. Ok. Shhh. Ok. O Ale, a Val, o Kelvin tava aqui também. O Gabriel sumiu. A Fafa tá quietinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Um, dois, três, se eu morrer, foi a Rafa. Quatro, cinco... Eu sa-bi, eu sa-bi-a. Eu sa-bi-a. Ai, Rafa, a senhora me paga, cretina. Nossa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Tá muito na cara que era Rafa. Tá muito na cara. Gente, alguém acha meu corpo. Meu corpinho. Isso, isso aqui. Olha meu corpo. Iago, não. Olha meu corpo. Gabriel, olha meu corpo. Isso. Reporta o meu corpo. Gente, achei um corpo... Quem? O Túlio? Onde? Onde que tava? O Túlio. Em cima do motor. Em cima do... Do motor. Naquela sala que fica em cima do motor. Gente, eu acabei de ver, acho que o Kelvin lá. Não, eu tava lá no... Nessa sala que tem tipo o negócio da setinha com a ponta. Tem tipo uns trenhos vermelhos assim, tem que clicar. Então, olha, é onde eu morreu. Mas eu tava lá em qual? Tem duas, não tem? Hã? Da esquerda. Da esquerda, do lado esquerdo. De cima ou de baixo? De cima? Sei lá. O Túlio morreu em qual lugar? Nossa, que fica no meio. Entre os dois... Entre as duas turbinas. Que atriz! E aí? Eu tava lá em cima na esquerda. Atriz maldita! Não sei não. Eu tava vindo ali, ó, do Mad Bay. A hora que eu cheguei, eu vi o Kelvin ali naquele lugar mesmo que você ajusta a nave. Eu sei que alguém... Eu sei que alguém me trancou lá. Onde é que aperta o botão? Alguém trancou lá dentro. Não tem como eu me trancar, não. Tem que votar em alguém. Alguém mais, viu? Alguém? Não. Eu não vi. Eu tava fazendo o download lá no lobby. Nossa! Falsa! 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 Quem ouviu dos falsos lá? Tem que tá mentindo. É? É. Porque teve uma hora que eu tava lá em cima e alguém fechou lá em cima, não é que aperta o botão lá. Fechava todas as portas. E a pessoa que tava mais perto de lá que eu vi só foi o Gabriel. Não vi mais ninguém, não. Só se ele fechou. Não sei. Não sei não, Kelv. Eu tô achando que eu vou dizer, cara. Porque como que você tava no motor de cima que tava do lado do corpo? O corpo tava no meio. Eu tô achando que eu vi suspeito, mas ao mesmo tempo, mais uma vez? Ai, lá vem. É. Véi, se não votar em alguém em três, já morreram. Eu vou votar. Pois é. Tem que ver se não tem nada. Eu não vou votar, caramba. Atriz! Alguém deu um Oscar pra Rafa. Por que vocês votaram, cara? Eu vi, velho. Ele tava do olho do motor. Eu vi ele caro do motor. Por gentileza... Eu vou morrer pelo jeito que eu vi. Vocês vão perder. Globo. Contrata a Fafa. Globo. Globo. Aqui, ó. Traz um Oscar. Oscar pra Rafaela. Oscar pra Rafaela. Deixa eu ver. Cadê minhas tasks, né, gente? Deixa eu fazer algo pra essa equipe. Essa equipe perdida. Go do something else, tá? Ah, tá. Entendi. Tá bom. Tá bom. Fazer outra coisa, então. Ó, dois... Sim. Ou, vocês acham que aqui... Vocês tão achando que é a Val? Eu não tô desconfiado da Val, na real. Era a Val. Caralho, Val. Meu Deus. Como você me matou? Caralho. Não tinha 10 minutos de jogo que ele me matou. Ela me matou. Ela me matou. A Val não tinha nada com o jogo. Eu parei do lado de Deus que ela conseguiu me matar. Como que ela fez isso? Nossa, gente. Gente, a Val é muito foda. Porque eu acho que eu só matei o Túlio. E até então! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto